Bem, boa tarde. Sexta-feira 13. Vamos ao diário. Um pouquinho mais de diário de bordo. Está a chover, como podem ver. Mas há puro cobre-botas. Caramba, é que isto me deixei para impor. Não pode pensar em comprar umas pilóimas. Lá na lipares. Que é só tipo uma capa. A parte de frente. Que prende aqui a volta. Mas que não tapa o sol. Em princípio deverá chegar. Mas é bom sim, não é? Caramba, também preferiu a venda. Para já ver se isto tem bacia ou não. Ok, o que é que eu ia? Diário de bordo. 6.449 km. O último depósito foi a... Ali em 1826. Eu fui com 510. Quer dizer que... não sei fazer as contas. Quase 500. Ainda tenho bastante com o seu. Estou a gastar... Estou a gastar... 2.100. Estou extraordinariamente espantado. E feliz com isso. Ah! Vamos ver umas coisinhas que eu comprei. Como está aqui... Não dá para ver. Mostro depois. Mais tarde. É uma placazinha de borracha. Fica aqui. Para proteger o... O sapato da manete de massas. Outro é isto. Isto é um Bob Heath V-Wipe. E o que é que é isto? Pergunto a vocês. Isto é basicamente... Um empervidro para o dedo. Todo feito de silicone. Isto é fofinho. Tem estes rasgos para se poder dobrar assim. Tem estes rasgos para se poder dobrar assim. Sem sentir na luva. Este é um bocadinho grande mais. Sai bastante facilmente da luva. De qualquer maneira. Por isso tem aqui o elástico. Preso aqui. E para aqui para trás. Aliás é aconselhado também no manual. Dizem para pôr um elástico em um destes buracos. Prender a parte de trás da luva para isto não sair para a frente. Mas isto é a versão de large. E mesmo nestas luvas grossas de inverno. Uma versão mítima devia ter chegado perfeitamente. Perfeitamente também. Quer ver? Claro. Por ao contrário. Hã? Passa-se na viseira. Fica perfeito. Logo à primeira. Lembrar que eu queria fazer uma coisa. Isto é um desporto à prova d'água. Para ter GPS. Vamos ligar o GPS. E a minha prova d'água por doiro. Vou dar um my trail. Vou ter que pôr um my trail. Entramos pôr uma moto a aquecer. Está engatada. Eu gosto de a deixar engatada. Parece-me tentarem roubar a moto. A roda da frente não vai ao lado nenhum por causa do cateado. E a roda de trás não vai ao lado nenhum por causa de estar engatada. Claro que isto tudo facilmente se trata não é? Mas tudo o que conseguimos fazer para evitar ficar sem coisa, sem moto é bom. A vez que lhes dê trabalho ajudo. Talvez são preguiçosos. Portanto, não vão ter muito... Se tiver muito trabalho já vão para outra moto. Tipo esta. Igual. Sorry. Olha. Aquilo é uma ninja 600. Se não me engano. Não sei. Mas não para mim. Está a trilhar atrás. Bora lá. Eu fiz isto assim por nós. Porque escrevemos há muito trabalho. Um pormenor do andar a chuva. De inicio ao andar a chuva tinha montes de medo. Estão. Vermeces-te? Opa. Eu antes ao andar a chuva tinha montes, montes de medo. Porque a moto escorregava-me do quanto era lado. Agora já não. Porquê é que ela escorregava-me do quanto era lado? Porque este ano as primeiras três ou quatro vezes que choveu. Foi basicamente sempre as primeiras chuvas do ano. Chovia e depois parava durante o caso de um mês. Voltava ao fim do mês. Voltava a chover e estava estupidamente escorrega-me outra vez. Agora como tenho estado a cheir vários dias seguidos. Não está tão mal. Já consigo andar normalmente sem ter que... Comecei a pisar ovos e mesmo assim estar a derrapar a vinte horas nas ruas. Mas já dá para guiar normalmente. Sempre com calma. Deve para afundar antes de chegar. Então agora vamos para casa. Assim que acelerar um bocadinho vocês vão deixar de ousir. Portanto, fica-se por aqui.